Seguindo com o pensamento sobre os procariontes, vamos falar dos grupos deles agora, né? Começando com as bactérias verdadeiras, as eubacter. Na verdade, já peguei aqui uma bem clássica para te mostrar. Queria mostrar a anatomia antes de falar de qualquer coisa. Primeiro assim, que elas podem ser classificadas de acordo com o formato delas, né? Ela pode ser espiralada, esférica, cilíndrica em forma de bastão, até em forma de vírgula ou vibricólera, por exemplo. E aqui está mostrando para você a anatomia de uma eubactéria. Essa parte mais rosada de dentro é o citoplasma. Esse enovelado de fios, parecendo cabelos emaranhados, é o DNA nuclear, o DNA genômico, né? É o nucleóide, tá bom? Esses pequenos pontinhos que você está vendo no rosa, são os de bossomo 70S. Aí vem a membrana plasmática, tem duas camadas amareladas aqui, ó. A camada amarela mais interna, ou alaranjada, acho que é uma laranja, né? A alaranjada mais interna é a membrana plasmática. Logo depois vem a parede celular, a camada de peptídeo de glicana, com uma parte mais interna e uma parte mais externa, tá vendo? Essa parte mais externa é revestida por uma cápsula. E essa cápsula costuma ser utilizada para quando a bactéria precisa virar um cisto e sobreviver a condições adversas. Da cápsula, saem as fímbrias. Essas fímbrias são usadas para algumas coisas. Por exemplo, adesão. Quando você escove os dentes, você precisa de um certo atrito das cerdas da escova sobre o seu dente para tirar as bactérias de polio de causar cárie. Essas bactérias se aproveitam dessas fímbrias para grudar no esmalte do teu dente e ficar ali jogando ácidos que vão corroer a dentina e acabar gerando a cara em você. Então as fíblias são usadas para adesão. Quando você vai dormir na casa de um amigo ou de uma amiga e não leva as suas escovas de dente, você já deve ter usado alguma vez as escovas de dente que veio junto com o seu organismo, né? Essa aqui, ó. Dedão. Aí você passa a pasta no dedo e escova os seus dentes. Você até fica com um gosto bom na boca, com um bom hálito, mas você não limpou direito. Porque o atrito é fundamental. Não vai para você agora escovar o dente e se machucar um todo, porque o negócio não é esse. Mas é um pequeno atrito para fazer as fíblias saírem e aí a bactéria sair. A partir dessas fíblias também é formada a ligação entre as células que acabam gerando a comunicação entre citoplasmas, chamada de pilos sexual. Tá legal? A maior parte das espécies obtém alimento por absorção, absorvem alimento no meio. Elas fazem aquelas reproduções sexuadas e assexuadas clássicas que foram faladas na parte anterior. Muitas delas causam doenças na gente, não só em humanos como em animais e plantas também. E elas podem produzir esporos se aproveitando da cápsula que ela tem no meio. As zeobactérias têm a característica mais clássica, as características mais clássicas faladas na primeira parte de vídeos sobre os seres procariontes. Tudo bem? Um outro... Ah, aqui está a classificação das zeobactérias de acordo com o formato. Elas podem ser células em formato de esfera, como os cocos. Fazerem colônias, estreptococos ou estafolococos, por exemplo. Se juntarem duas, os diplocococos. Podem ter formato de bastão, como você está vendo aqui, essa bactéria flagelada é um bacilo. Esse bacilo bacteriano pode formar esporos, está vendo? Como está sendo dito do lado. Tem bacilos aqui embaixo também. Os vibriões em formato de vírgula. O vibriocólico, bem famoso. E os espirilos, que tem um formato de espiral. São as principais formas que as bactérias podem ter presente na natureza. Está bom? E uma coisa muito importante atualmente para a gente falar sobre bactéria, é sobre o revestimento dela. De acordo com o revestimento, você pode separar as zeobactérias em dois grupos. As bactérias chamadas de bactérias grã-positivo e grã-negativo. Qual é a diferença das duas? Grã é um tipo de coloração que você usa para corar as bactérias e tentar enxergá-las melhor no microscópio óptico. Acontece que uma delas pega a coloração de forma muito eficiente, a chamada grã-positivo. Outra não. Outra basicamente não se colore nesse método de coloração de grã. Aí a chamada de grã é negativa. Por que a positiva colore melhor do que a negativa? É simples. As duas têm uma bicamada de fosfolipídios na camada mais interna do revestimento. Como assim? Citoplasma, lá vem a bicamada de fosfolipídios. A partir daí é que as coisas mudam. Acima da bicamada, na bactéria grã-positiva, existe uma grossa camada de peptídeo glicano, formando o revestimento mais externo. Já na grã-negativa, acima da bicamada de fosfolipídios, a camada de peptídeo glicano é pequena, porque logo depois vem uma segunda membrana, são duas membranas só, uma membrana plasmática mais interna e uma membrana mais externa. Mas essa membrana externa não tem constituição igual à interna. A interna é formada por uma bicamada de fosfolipídios com proteínas inseridas. As proteínas estão em azul. Essa aqui, ela tem uma camada interna de fosfolipídios, mas em cima tem os lipopolisacarídeos. Então ela é formada por lipopolisacarídeos, associados a proteínas de membrana, onde algumas delas, as porinas, facilitam a entrada e saída de moléculas. Então lipopolisacarídeos reveste a parte mais externa das bactérias grã-negativas. As grã-positivas, depois da bicamada fosfolipídica, apresenta uma grossa camada de peptídeo glicana revestindo as eubatérias. Belezinha? Cianobatérias ou algas azuis. Essas são fotossintetizantes, certo? Possuem clorofila, mas não tem cloroplasto. Por que não? Porque não são vegetais nem algas floricelulares, né? Não são eucariontes. A clorofila está colocada onde? Se você olhar no meu desenho aqui, a parte amarela é o citoplasma. Essa parte rosa é o nucleóide. Existem algumas inclusões de proteínas aqui no meio. A parede celular aparece em azul. A membrana plasmática, uma linha amarela mais fina aqui. E para dentro do citoplasma, nós temos várias linhas verdes. O que são essas linhas verdes? A membrana fotossintética. No citoplasma da cianofícia, da cianobatéria ou da alga azul, existem várias camadas de membrana fotossintética que possuem as proteínas necessárias e a clorofila para a fotossíntese acontecer na sua fase clara. Então, a fase clara da fotossíntese se aproveita dessas membranas fotossintéticas presentes no citoplasma, na cianobatéria, para ocorrer. Por isso que é tão importante para ela é as membranas do meio. Geralmente, nas cianofícias ou algas azuis, aparece uma camada de mucilagem ao redor que serve para impedir o ressecamento delas, sempre em ambientes úmidos e solo úmidos presentes no meio. Grandes fixadoras de carbono do ambiente. Os ribossomos são para a síntese de proteína, como eu tenho quase certeza que você já imaginou. Boa parte da estrutura é semelhante das bactérias, por isso é uma eobactéria também. A reprodução costuma ser por bipartição. É a forma mais comum de acontecer. Essas são as algas azuis, cianofícias ou cianobactérias. Para fecharmos a parte das eobactérias, as rictésias e as clamídias. Essas bactérias são procariontes incompletos, imperfeitos. Tanto é que eles só sobrevivem bem dentro de outro ser vivo. Esses caras são, a rictésia é famosa por causa da peste, esses caras são parasitas obrigatórios, dependem de outro ser, para sobreviver e se reproduzir, para ter os nutrientes necessários. Mas tem um detalhe interessante. Ah, então eles são vírus? Não. Por que não? Tem DNA e RNA, coisa que o vírus não tem. Tem membrana celular própria, coisa que o vírus não tem. E essa membrana é semipermeável. É uma célula. Só que essa célula, para sobreviver e se reproduzir, depende de uma outra célula que ela possa parasitar. Então essas são as rictésias e clamídias, dois seres vivos diferentes, que causam doenças diferentes. Clamídias são famosas por infecções no canal vaginal, certo? E elas acabam sendo seres imperfeitos, porque dependem, incompletos, desculpa, porque dependem de outro ser para ter o metabolismo normal. Com isso a gente fecha parte das eobactérias. Belezinha? Próximo vídeo sobre procariontes, vamos falar das Arqueo. Até já, até mais.